Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, hoje iremos conversar sobre o Trilogia de Copenhagen da Tove Dittlesien com tradução do dinamarquês para o português da Heloisa Jean e da Christine Lee Garrubo. Gente, a Heloisa Jean lia muitas línguas, hein? Ela era uma baita paniglota, porque ela traduzia o inglês, o francês, do espanhol. Caraca! Nossa! E do dinamarquês também. Gente, caramba! Isso é ouro! Mas, bom, antes de a gente começar a conversar sobre o Trilogia de Copenhagen, eu quero falar que, bom, vocês vão estar vendo esse vídeo na quarta-feira de cinzas e eu espero que todos vocês estejam bem, né? Que tudo tenha dado certo, que ninguém tenha aí aloprado demais no carnaval. Eu tô fazendo uma frente de vídeos para o canal, então a gente vai ter um delay, tá, de coisas. Eu tô gravando, por exemplo, na segunda-feira, antes do carnaval, vocês vão estar vendo na quarta-feira. Mas é porque eu quero deixar uma frente de vídeos para a gente estar toda quarta e domingo conversando sobre alguma coisa e, enfim, porque eu não sei como é que vai ficar a minha rotina, né? Depois, quando as minhas aulas voltarem, então eu tô aproveitando as férias para pegar umas leituras e também para despachar muito livro que eu tenho aqui na estante. Então, assim, lendo, o que é que eu não gosto, vai para frente, o que é que eu gosto, vai ficar, será que fica? Mas, enfim, tô aproveitando para fazer isso, porque eu não sei, porque, olha só, pelo menos eu tenho a sorte de gostar de ler no transporte. Então, assim, para mim, ler no transporte é uma coisa super ok, super normal. Aliás, inclusive, gosto. E aí eu vou ter aula de manhã, aí depois eu vou para o trabalho, ainda de manhã também, vou ter aula de 7 da manhã, de 9 da manhã, vou para o trabalho, saio do trabalho e volto para a faculdade para ter mais aula. Então, assim, minha rotina vai ficar bem pesada, tudo bem que o curso de comunicação não é um dos cursos mais complicados ou difíceis, mas, enfim, né? Vai tomar um tempo aí que, não sei, vou ficar cansado, né? Porque eu odeio acordar cedo, odeio acordar cedo de verdade, gente. Mas, enfim, de tudo isso, vamos voltar aqui para esse, que é um dos livros mais comentados dos últimos anos, sei lá. Enfim, eu não sei quando ele foi traduzido para o inglês, mas esse livro aqui, ele passou muitos anos ali, né, soterrado na literatura dinamarquesa, nos compêndios da literatura dinamarquesa. E aí, alguém lá nos Estados Unidos redescobriu esse livro, traduziu, e ele se tornou meio que um fenômeno, porque ele tem uma pegada autobiográfica e tem uma pegada, enfim, que a gente pode falar que é uma pegada meio Helena Ferranti, mas só que a Tove de Tubbsen vem antes da Helena Ferranti, inclusive, falando em Helena Ferranti, a Helena Ferranti é uma das pessoas que indica o trilogia de Copenhagen. Gente, olha só, vou falar para vocês, a Helena Ferranti é a maior It Girl para os viados literários, porque, enfim, tudo que ela publica, tudo que ela fala que ela gosta de ler, os viados literários também gostam, né? Então, assim, eu acho muito engraçado isso para mim, e todos os livros que ela indica, geralmente eu costumo a gostar, ela é gente com alguns que eu não gosto tanto, mas que eu acho, assim, tipo, bacana, que é o caso do trilogia de Copenhagen, que é esse livro aqui que é polêmico, porque, gente, esse livro aqui, ele meio que virou uma coisa com fãs fervorosos, as pessoas amarem, as pessoas falarem, uau, que coisa incrível, etc, etc, etc e tal, e assim, gente, eu não vou falar que eu me tornei fã desse livro, eu acho ele, assim, um livro bacana, tipo, ok, nada demais, mas, enfim, as pessoas gostam muito dele, tipo, uau, 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 eu entendo, porque tem esse apelo, geralmente, quem gostou dos livros da Anne Hernot vai gostar disso daqui, que não é o meu caso, tá? Eu não curto tanto a Anne Hernot, li o lugar e li o acontecimento e acho, assim, e o jovem e acho que, pra mim, assim, tá no mesmo, acho, aliás, que as duas tem muitas semelhanças na forma de escrita, né, etc, e eu não sou tão fã da Anne Hernot, mas, assim, acho que eu gosto um pouquinho mais da Tove de Tulip, sim. E, bom, sobre o que é que vai se tratar o trilogia de Copenhagen? O trilogia de Copenhagen, na verdade, ele foi publicado aqui no Brasil e nos Estados Unidos como três, como um livro só, como um volume só, mas aqui a gente tem três livros, que é, então, o Infância, Juventude e Dependência, né, então a gente vai ter a infância dessa personagem, a juventude dessa personagem e a dependência dessa personagem, que seria a sua vida adulta ali. E o que acontece é o seguinte, essa história do trilogia de Copenhagen, ela tem uma coisa que é de tirar o chapéu, não é nem de tirar o chapéu, né, mas é aquela coisa, assim, só a Tove de Tulip, você poderia contar essa história, porque é uma história muito específica, a história dela é um livro autobiográfico, né, a gente não pode nem falar que é autoficção, porque, na minha cabeça, é um livro autobiográfico, enfim, eu não sei o livro de memórias, os três livros são livros de memórias, eu li com essa chave de leitura, posso estar errado, tá, então, assim, mas eu li com essa coisa de uma auto, de uma, de memórias, sabe, não de uma autoficção, que ela vai inventar em cima, não, porque a autoficção, acho que tem algumas coisas ali a mais, e eu acho que, bom, como é vendido, pelo menos aqui, pra mim, é vendido como livro de memórias, ou como, enfim, uma autobiografia. E a gente vai acompanhar a história de vida da Tove, ela nasce ali numa família de operários muito fodida, logo após, na metade da Primeira Guerra Mundial, em 1917, e a gente vai acompanhar ali, então, um pouco do dia a dia da vida dela, de como é a família dela, e de como é essa infância dela, aliás, a coisa da infância é uma coisa bem presente na vida da Tove, eu acho que ela volta muito no tema da infância, assim, com uma frequência muito, que dá pra perceber que esse negócio da infância mexeu com ela, e faz sentido porque ela vem dessa família pobre ali, então eles passam necessidades, os pais têm uma vida meio, meio dura mesmo, enfim, o pai trabalha, e é um peão de obra, e a gente vai acompanhar ela morando ali, passando vários perrengues na parte da infância, só que vai acontecer o seguinte, durante a infância da Tove, ela sempre viu o pai dela lendo, que o pai dela era um cara que era muito ligado em política, etc, e ela meio que começa a querer ler, e ela passa a ler, e ela decide, então, que ela quer se tornar uma poeta, ela tem muito apreço pelas palavras e tal, a vida toda dela, basicamente, pelo que a gente acompanha aqui no Trilogia de Cupenhar, gira em torno da palavra, gira em torno da escrita, e a gente vai acompanhar, então, essa mulher, essa personagem, a Tove, indo ali tentar realizar o sonho de ser escritora, né, realizar o seu sonho de viver da escrita, etc, e o livro é basicamente isso, né, a gente vai ter, eu não vou nem dizer que é um spoiler, porque o título se chama Dependência, mas a gente sabe que ali, quando ela chega na vida adulta, as coisas meio que descarrilham um pouco por um motivo que eu não vou falar, porque eu acho que é um spoiler desnecessário, assim, mas a vida dela começa a descarrilhar, e ela fica viciada em opióides, e assim, gente, eu acho que o grande barato do Trilogia de Copenhague, na minha opinião, é o contexto histórico, porque, particularmente, eu não sabia nada, praticamente, da história dinamarquisa, acho que a forma como a autora, ela vai apresentando ali todo o contexto, porque o livro se passa, enfim, pós Primeira Guerra Mundial, e vai ali até um pouco depois da Segunda Guerra, né, e de como esse período foi afetado, né, a vida na Europa foi afetada, e de como a vida das pessoas comuns foram afetadas, eu acho isso sempre muito interessante, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais gostava quando eu fazia o curso de História, é de a gente saber como era a vida comum, né, não necessariamente aquilo que a gente só acompanhava os acontecimentos históricos, mas sim como é que as pessoas comuns reagiam àqueles acontecimentos, de como é que elas ficavam, etc, e o Trilogia de Copenhagen tem muito disso, né, é uma personagem vivendo a sua vida, tentando ter esse sonho de escritora, só que, assim, tirando o contexto histórico e outra coisa que eu gosto de ter aí, que é a fluidez do texto, eu acho que o texto da Tove, ele é bem contemporâneo, é um livro que se lê muito rápido, os capítulos são bem curtos, assim, capítulos de 3, 4 páginas, e é uma leitura que desce, assim, é uma leitura que você não fica empacado, mesmo que tenha grandes acontecimentos, você vai lendo ali, você vai ficando curioso, né, pra saber o que é que vai acontecer com essa personagem, no aspecto de, tipo assim, ah, é uma leitura fácil, os capítulos são curtos, então você vai, vai lendo rápido, na minha opinião, é um livro que se lê rápido, ele não é uma coisa que é maçante, que não é nada disso, mas ele também é um livro que não acontece nada, basicamente, não que vocês podem falar assim, ah, mas não precisa que aconteça algo dentro do livro, gente, eu sei que não precisa que aconteça algo dentro do livro, mas, assim, no final das contas, é uma história muito comum, assim, se você tirar o contexto histórico, que pra mim é o ponto alto do livro, é, tipo, uma história qualquer, porque o que acontece aqui nesse livro, o que acontece aqui na trilogia de Copenhagen é o seguinte, a narração da Tove, apesar de ter essa fluidez, é uma narração muito impessoal, assim, é muito impessoal, tipo, aconteceu isso, aconteceu isso, e você não consegue criar um vínculo com essa personagem, porque eu acho que chega um momento em que, é, essa personagem que é a Tove, ela é tão egocêntrica, que você fala assim, tipo, ah, tá, tá, tá bom, e tal, sabe, tipo, você fica meio que, eu particularmente não ligava pra nada, porque ela ia contando os acontecimentos da vida dela, e você falava assim, aham, 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 enfim, pra mim, não me tocava em nenhum lugar, não me chocava, não, não fazia nada, eu ficava, tipo, completamente, sabe, distante, falava assim, tá, bacana, legal, ok, né, e aí, né, enfim, eu fiquei muito, foi uma leitura que eu fiquei muito impessoal, assim, eu acho essa narração da Tove muito impessoal, muito, enfim, eu, 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 eu gosto por causa da fluidez que ela se lê rápido, mas eu não gosto porque, assim, não me gerou sentimento nenhum, não me gerou empatia nenhuma por ela, eu acho, assim, aliás, que, inclusive, ela era uma pessoa muito focada no que ela queria, e é isso, mas, assim, focar a história de pessoas focadas por pessoas focadas, tem muitas, e eu acho que tem outras, algumas, que são mais interessantes, né, porque a Tove é, tipo assim, ah, quero ser escritora e vai ser isso, tudo bem que você pode falar que era um mundo, é, diferente, um mundo que não tinha tanta oportunidade pras mulheres, mas só que, assim, uma das coisas que me pegou também nesse livro, que eu acho interessante de se falar, é de que a gente pensa, aham, eu não sei, né, porque, é, é um recorte muito específico de um lugar muito específico, num período muito específico, mas, aham, eu achei tudo aqui muito progressista, diga-se de passagem, né, divórcio, assim, coisa de ficar, de trair o marido, de ser tratado com a naturalidade, enfim, eu não sei como era a situação geral ali da Dinamarca no período no qual essa história se passa, mas eu achei, assim, tudo muito tranquilo, como poderia ser hoje, sabe, tipo, assim, ah, não gostei desse meu marido, vou me divorciar dele, ah, tem um problema, então, assim, essa coisa das amarras sociais me pegou um pouco, porque eu fiquei pensando, assim, gente, será que eles eram, assim, já, tipo, tão tranquilos naquele período, ou a autora, ela tenta tratar isso com uma certa naturalidade, mas, assim, aparentemente, se fosse alguma coisa muito, tipo, muito séria, ela falaria que, como ela fala sobre outras coisas que ela considera muito sérias, enfim, mas eu achei interessante, porque eu pensava, assim, sei lá, década de 40, pessoas, mulheres se divorciar, etc, tipo, tão simples, assim, tão fácil, eu não, particularmente, não sabia, pra mim, eu tinha a sensação de que era uma coisa mais dura, mas, enfim, mas, enfim, eu confio no que a Tove Dittlesen falou, inclusive, esse livro aqui é da década de 70, faz 50 anos, fez 50 anos da publicação original dele, e ela morreu em 76, ou seja, um pouco depois de publicar o que seria, então, a sua obra-prima, mas, assim, voltando pro, 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 pro livro em si, é, eu achei bacana isso, mas, assim, no geral, pra mim, não me tocou em ponto, em ponto, sabe, tipo, eu acho que a parte da infância, ela narrando ali, o processo dela, é bacana, só que, assim, eu fui lendo, porque o que sempre falava, o que eu tinha ouvido falar sobre o trilogia de Copenhague, era o seguinte, que a terceira parte era melhor, e eu achei, assim, a terceira parte, igual a todas as outras, aliás, eu prefiro a parte da infância, que eu acho mais interessante essa construção ali, depois vira tudo, tipo, muito, tipo, é bem narrado, é bem contado, mas, é, você fica, tipo, sabe, a parte da dependência, eu fiquei, tipo, muito, cara, tá, ok, sabe, tipo, meio triste, aí, o que você tá passando, mas, você, bom, particularmente, eu não fiquei, assim, ó, meu Deus do céu, o que aconteceu, é tudo tratado com tanta impessoalidade, que eu acho que, assim, impessoalidade chega a ser too much, sabe, parece, sei lá, que é um, um texto, que alguém escreveu sobre a vida de alguém, e essa pessoa tá ali contando uma história, e ela não necessariamente quer fazer nada com essa história, ela só quer contar, que pode ser o propósito da Tove, a gente nunca vai saber, né, a gente não tá, não tá mais viva, mas, assim, particularmente, não funcionou comigo, e tá tudo bem, também, tá, vai, tá funcionando com várias outras pessoas, tá, inclusive, as pessoas tão, assim, ó, ah, meu Deus, eu acho que, esse tipo de escrita não é pra mim, sendo bem sério com vocês, o tipo de escrita da Tove, apesar de se ler rápido, assim como eu acho que você se ler rápido, não é pra mim, porque, eu acho tudo tão impessoal, eu acho, tipo, tão, chega um momento pra mim, que o trilogia de Copenhague, eles tornam uma grande agotrip, aí, dela, e você fica, tipo, e você não tem sentimento por nada, sabe, você fica impassível com aquilo, eu fiquei, assim, tipo, impassível, e eu não gosto muito de sentir isso quando eu tô lendo, tá, gente, isso é uma coisa pessoal minha, eu não tô dizendo que isso, ó, meu Deus, o texto literário é bom ou ruim, não é nada disso, é uma coisa, experiência minha como leitor, eu não gosto, eu não gosto de ficar impassível, eu gosto de sentir alguma coisa, eu gosto de ter alguma relação com quem eu tô lendo, sabe, e aqui não, você vai lendo, se lê rápido, mas você não tem aquela, tipo, você não se envolve com a história, porque, assim, também não tem nada de mais pra você se envolver, tipo, porque isso, chega um momento, assim, na hora da, quando chega na juventude, vira uma grande agotrip, sabe, tipo, e não funciona, e eu acho que pra mim a Annie Renaud também é uma grande agotrip, tudo, assim, assim, não funciona, não funciona, mas funciona com muita gente, ganhou o Nobel, enfim, tá lá, chancelada pela Academia Sueca, essa daqui tá chancelada, sei lá, pelo New York Times, então, pela Perry Smith, também, que é uma pessoa que eu amo, né, então, assim, quem sou eu, né, particularmente não funcionou comigo, tá tudo bem, então, assim, se você, assim, já falando, né, aproveitando a deixa, se você não gosta tanto da Annie Renaud, como é o meu caso, talvez você não vá gostar disso daqui, agora, se você ama Annie Renaud, grandes chances de você amar o trilogio de Copenhague, assim, sem dúvidas, sabe, tipo, mas, enfim, não funcionou tanto comigo, acho um livro bom, não é ruim, não tô dizendo que é ruim, tá, gente, só acho que, tipo, assim, é um livro que você vai ficar, tipo, tá, ok, li, bacana, passou meu tempo, vida que segue, vida que segue, é isso, gente, o que é a nossa conversa sobre trilogia de Copenhague, é um livro que eu dei três estrelas e meia, porque eu acho que ele tem seus pontos positivos, sim, mas, assim, nada demais, assim, na minha opinião, nada demais, assim, se vocês estão esperando aquela coisa que as pessoas estão comentando, vai e veja, enfim, mas, assim, apesar de ser um livro grande, de 360 páginas, 380, 390 páginas, é um livro que se lê rápido, tá, gente, não é nada que vai, tipo, assim, vai ser modorrento, não, tá bom, é isso, vou ficando por aqui, vocês vão encontrar esse livro nas livrarias mais próximas de vocês, tá bom, ele é publicado pela Companhia das Letras, e é isso, fica aqui a nossa conversa sobre livro, trilogia de Copenhague, livro badalado, e, enfim, é isso, né, gente, olha, eu sei que isso daqui tem fãs que são pirados, que é, tipo, fã de Carla Madeira, fãs de Anne Hernot, fãs de Helena Ferranti, gente, eu amo a Helena Ferranti, Anne Hernot, Carla Madeira, eu detesto, eu sei que, mas os fãs dessas autores, assim, são um pouco assustadores, isso não é uma coisa que vocês têm que levar a minha palavra como se fosse uma verdade, isso daqui é só uma conversa, uma opinião minha, e só lembrando, mais ou menos, eu sempre precisei lembrar isso, não sou crítico de literatura, então, assim, se o pessoal da literatura tá falando, e você confia no pessoal da literatura, né, nos críticos, beleza, vai lá, então, assim, tipo, mesmo você não gostando mais disso, fala assim, né, ok, né, é isso, enfim, foi que a nossa conversa sobre trilogia de Copenhague, beijo, e até o próximo vídeo.